A prova nos leva a reconhecer as nossas misérias. Leia sobre as consequências da desobediência de Jonas. Infelizmente, não afetaram apenas a ele, mas também a tripulação do navio. Reflita sobre como nossas escolhas e desobediências podem impactar, não apenas a nós mesmos, mas também àqueles ao nosso redor. Nem sempre é fácil reconhecer a situação em que nos encontramos. Eu sei, mas é necessário examinar e reconhecer o estado de nossas vidas. A partir daí, ter humildade para reconhecer e tomar uma decisão para mudar essa situação. Finalmente, Jonas reconhece que sua situação é miserável e desesperadora. Observe quando Jonas orou no ventre do peixe. Ele reconheceu sua situação sem nenhuma alternativa de escapar daquele peixe. Quando Jonas reconhece sua situação, volta à mente a realidade que havia abandonado ao fugir do propósito de Deus. Ele sabe que Deus tem poder para fazê-lo reviver. Jonas percebe que sua oração chegou até o Senhor. Ele sabe que Deus é misericordioso e contempla a sinceridade de seu coração naquele momento. Ouça o que está escrito em 1 João 1, versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Meu amigo e minha amiga, a aprovação deve nos levar a uma reflexão, não à busca de culpados, nem à condenação por remorso ou qualquer sentimento de culpa, mas ao reconhecimento da real condição humana e à busca em Deus pelo perdão, amparo e restauração necessários. Somente assim é possível encontrar paz e superar as adversidades confiando em Deus. Oração. Peça a Deus por discernimento para entender as consequências de suas escolhas e a força para escolher a obediência. Deus está pronto para te ajudar. Confie somente e ore ao Senhor. Obrigado por existir.